Levou mordido e teve que deitar lá agora, mano. Ah, muito bom, velho. Eita, tem um carnozinho ali. Ah, eu vou nesse carno agora. Meu Deus, não! 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 Salve, salve, galerinha do YouTube! Tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá! Bom, galera, estou dando continuidade à nossa saga de The Isle aqui com os testes de estresse. E vocês podem ver aqui que eu estou com aquele pequeno Deinosucos do vídeo passado, que, aliás, ficou muito interessante. Muito obrigado pelo feedback, galera. Vai estar aparecendo um cardzinho agora no canto superior direito para vocês acompanharem. Quem não acompanhou logo após este vídeo. E vocês podem ver que ali na frente ainda está aquela barragem que eu acabei visitando, que é aquela construção humana. Deixa eu só dar uma saídinha aqui de trás dessas folhas todas do pântano. Carma aí, carma aí. Ali, ó. Vocês podem ver que ali está aquela muralha, tá, galera? Ó, tem até peixinhos aqui. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Será que é alto o suficiente? Ó, é alto o suficiente, ó. Opa! Muito bom, velho. Mas é o seguinte, deixa eu verificar aqui. Eu estou 19%, quase 20% aqui, tá? Eu ainda estou aqui na fase Hattling, tá? Eu ainda tenho que chegar na fase de subadulto aqui para poder mudar aqui, ó. Mudar um pouquinho mais, né, os meus sons. Ai. Lascou, lascou, lascou. Não. Não, 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 não. Tem um outro Deinosucos ali. E ele está muito grande, velho. Olha, ele está passando ali, ó. Cadê ele? Ele sumiu, velho. Mano do céu. Aonde que ele está? Ai, ele está aqui! Minha nossa senhora, olha o tamanho desse brucutu. Olha o tamanho desse brucutu, ele me viu. Nossa senhora, cara do céu. Que susto, velho, que eu tomei, mano. Olha o tamanho daquele brucutu ali, velho. Nossa, ele está ali, mano. Não, 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 não. Ele está vindo atrás de mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Sai, 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 sai. Ah, ele me pegou, velho. Eu não acredito que ele conseguiu entrar dentro aqui do tronco, galera. Meu Deus, velho. É, galera, vocês viram aqui que não deu muito certo não, viu? Mano do céu, ele conseguiu entrar dentro do tronco, velho. Eu achei que ele não cabia ali. Minha nossa senhora, você está doido? Olha, tem um outro Deinozinho ali, cara. Deixa eu trocar uma ideia com ele. Olha, tem alguns peixinhos aqui, hein. Cadê ele? E aí, Deino? Como é que você está? De boa? Será que eu consigo mandar uma amizade aqui para ele? Como é que você está, Deino? Tranquilo? Vamos comer aqui, velho. Opa. Vou mandar uma amizade para ele. Olha, ele retrocou a amizade. Beleza, vamos comer. Nossa, velho, ele está com uma carcaça. Agora que eu fui reparar. Ele está aqui com uma carcaça, né, de um Juve Estego. Olha isso, cara. Mano do céu, muito louco, velho. É, galera, vocês viram, né, que o pântano ali, ele é muito, mas muito perigoso. Eita, esse Deino aqui, ele está bem machucado, cara. Eita, lasqueiro. O Estegozinho machucou bem ele, viu? Você está doido, velho. Olha isso. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui quietinho por um tempo. Deixa eu verificar aqui. Nossa, não estou nem 1%, galera. Eu estava quase 20, não lembro agora quanto que eu estava. Meu Deus do céu, cara. Sobreviver nessa ilha aqui não está nada fácil, mano. Mas vamos aproveitar aqui este solzinho da manhã, certo? Vamos dar uma esquentadinha aqui no sangue, tá, galera? Vocês sabem, né, que os répteis têm sangue frio, então eles precisam do calor, né, do dia aqui no caso, para poder conseguir se movimentar melhor, né? Ficarem mais ativos. Então vamos fazer isso porque essa aguinha estava bem gelada devido ao frio da noite, né? Olha só, nós temos aqui um outro camarada, certo? Chegou mais um filhotinho aqui, como vocês podem ver, mas só que ele está um pouquinho maior do que eu, ó. É, e chegou um outro grandinho ali, hein, galera? Eita, sai fora, mano. Deixa eu vir aqui. Vamos comer mais um pouquinho. E eu também estou precisando aqui beber água, velho. E vocês podem ver que aquele grandinho ali, ó, ele acabou trazendo um peixinho aqui para a gente, cara. Apesar de que essa carcaça aqui do esteguinho, ela vai acabar durando muito tempo, mano. Nossa, velho, eu quero muito voltar para o pântano, velho. Só que eu estou com muito medo de ir para lá de novo e encontrar aquele brucutu lá, velho. Sai fora, cara. Beleza, vamos terminar aqui de tomar água. E a gente também tem que tomar cuidado aqui nas beiras do rio, né, que como tem carcaça, vai atrair Carnotaurus e Utah Raptors também, velho. Aí fica muito difícil. Bom, galera, é o seguinte, eu e este pequeno juvizinho vamos sair daqui agora. Olha, ele está até carregando um pedacinho de carne ali na boca dele, daquele peixe, certo? E nós vamos aqui em direção, né, ao pântano, velho. Olha isso. Dois pequenininhos, juvizinhos, largatinhas pequenas, minúsculas, mas que com muita sorte poderão chegar aí na vida adulta e se tornar uns brucutus aí gigantescos igual aquele, né, que infelizmente acabou me caçando, galera. Mas é isso aí, vamos continuar seguindo aqui então. Eita, minha nossa senhora. Que isso, de onde que vem esse doidão aqui, velho? O cara passou com tudo aqui, mano. Sai fora, velho. Beleza, vamos continuar aqui nossa jornada. Ó, meu amiguinho acabou dando uma parada aqui do lado do grandão. Eita, nós, ó. E aí, grandão, como é que você está? Ah, é uma fêmea, velho. Cara do céu, que legal. E falando em questões de fêmeas, essas coisas, galera, vocês sabem aí que tem uma diferença muito grande entre o Peter Anodon fêmea e o macho, tá? Então, se vocês quiserem aí que eu traga uma gameplay, né, com um Peter Anodon fêmea, deixem aí nos comentários, tá? Que o próximo vídeo, depois desse, né, vai ser aí com o Peter Anodon fêmea, tá? Mostrando as diferenças dela com o macho. Nossa senhora, Teu, tá vindo aqui, Teu, tá vindo aqui. Olha, velho, quase que ele pega a gente. Ah, vem cá. Vem aqui, vem aqui pra você ver se eu não tinha caro. Vem aqui. Vem cá. Vem cá, vem. Vai. Toma mordida. Você errou mordida em mim. Vem. Vem. Vem cá. Levou mordida. O Uta levou mordida, velho. Levou mordida e teve que deitar lá agora, mano. Ah, muito bom, velho. Eita, tem um carnozinho ali. Ah, eu vou nesse carno agora também. Meu Deus, não, não, não. Me pegou de novo, me pegou de novo. Por quê? Por quê? Nossa, pegou meu irmãozinho também. Que isso? Eu nasci aqui de novo, certo? Mas, aquele grande Deinosucos ainda está ali dentro da água. Ali, ali, ali. Ali, 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 ali. Ele está ali, ele está ali. Eu não vou ir pela água, tá? Vou seguir aqui pela... Opa! O que está acontecendo ali? Eita, minha nossa senhora, velho. Está ali, cara. Está ali, velho. A fêmea gigantesca ali, ó. E está atacando todo mundo, mano. Eu vou ter que me arriscar aqui por terra, certo? Para não passar ele perto dela, cara. Vou ter que fazer isso, mano. Então, vamos correr aqui. Vambora, 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 pequeno Deino. Vambora, vambora. Eu preciso chegar na água, velho. Porque o Carnotaurus e o Utahraptor ainda estão por aqui, velho. Ih, acabou minha estamina. Lascou. Lascou, velho. Eu tenho que chegar logo dentro da água, Deinozinho. Bora, cara. Eu sei que você consegue. Velho, eu estou com muito medo, mano. Aquele Deinozux ali, ele é muito canibal, velho. Sai fora, mano. Ó, estou chegando, hein. Estou conseguindo chegar dentro da água. Vai, vai, vai. Minha estamina não volta, cara. Estou quase. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Uh, cheguei. Enfim, entre aspas, em segurança. Agora, só precisa encontrar um local para podermos recuperar aqui a nossa estamina. Bom, galera, é o seguinte, tá? Tá, infelizmente, eu tive que nascer aqui uma outra região, tá? Eu estava ali mais para o South East, ali mais próximo do Pântano, tá? Agora, eu estou mais no centro aqui da ilha, que está disponível para a gente poder jogar, tá? Essa do mapa, então, aqui é o centro. E vamos ver aqui se a gente consegue crescer. Ó, encontrei já outro crocodilhão aqui. Mas, pelo que eu saiba, ali na frente, ó, tem diversos Deinosucos filhotes tentando crescer também, velho. Então, o que é isso, velho? Opa. Eu acho que tem um Carnotaurus por aqui, hein? E tá ficando de noite ainda, cara. Opa, movimentação aqui na água. Será que é um Deino? Será que é um peixe? Eu não sei o que é, galera. Calma aí. É provável que seja um peixinho, hein? Ih, não é nada. É um Deino. Ih, é um Deino bem grandinho, hein? Por favor, cara. Seja amigo. Não seja canibal. Não seja canibal. Aí, calma. Tô chegando aqui. Tô chegando aqui. Bora. Cheguei. Cheguei. Consegui chegar. Ainda bem, velho. Ó, vocês podem ver aqui que nós temos aqui diversos Deinosucos tentando crescer, certo? E vamos tentar ficar aqui agora, então, galera. Finalmente amanheceu aqui, certo? Olha só esse crocodilhinho visto de cima, cara. É muito doido, mano. Bom, é o seguinte. A gente tava ali naquela ilha, tá? Os Deinosucos, eles acabaram desaparecendo. Eu acho que todos eles foram aqui em busca de alimento, né? Falando nisso. Vamos dar uma farejadinha aqui. Calma. Opa. Será que tem comidinha por aqui, cara? Tô sentindo o cheiro. Estou sentindo o cheiro. Será que tem? Eu tô precisando comer, hein? Se eu encontrasse aqui um peixinho, ia ser muito bom, velho. O que é isso aqui? Nossa, já achei que fosse uma outra caverninha. É, entre aspas, é uma caverninha, né, galera? Olha, encontrei aqui outros Deinosucos, certo? Mas aonde que tem comida, velho? Acho que eu vou ter que vir pra cá pra gente tá podendo encontrar, hein? Porque pela quantidade, né, de Deinosucos que tem aqui na região, eles já devem ter comido praticamente todos, né, os peixes aqui, velho. Ó, a quantidade de Deinosucos que tem aqui, cara. Eita, lasqueira, tem um grandão aqui, hein? Ó o Brukutu aqui, velho. Ó o Brukutu. Tem dois pequenininhos aqui. Meu Deus do céu, olha outro Brukutu aqui gigantesco. Eita, e o medo deles, velho. Porque vocês viram que lá no pântano, né, a gente estava sendo caçado e não tava muito legal não, mano. Olha, devia ter peixes aqui, galera. Olha aquela caverna que eu encontrei quando eu estava full adulto, ó. Nossa, agora que eu tô pequenininho, fica aqui um esconderijo perfeito, hein? Olha isso, que esconderijo bom, cara. Aê, finalmente, finalmente. Vem cá, catfish. Eu acho que é um catfish, na verdade, né, um peixe gato. Peguei. Aí, ó, perfeito. Bom, eu creio que eu ainda não consiga arrastar ele, né? Então eu vou ter que arrancar um... Ih, consigo sim. Opa, já tá aí, eu ia grandir já, hein? Pera aí, vamos vir aqui pra margem. Karma, karma, karma. Bora, bora, bora. Aê, vamos vir aqui. Aí, ó, perfeito. Agora nós podemos aqui nos alimentar, ó. Aí, ó, olha que delícia, velho. Vamos aí, vira. Ai, que isso? Sai daqui. Sai daqui, seu lazarento. Ah, seu bichinho excomungado. Tô aqui me alimentando. Tu vem aqui me morder? Vocês viram isso? Fiteirozinho lazarento, cara. Ó ele voltando, ó ele voltando, ó ele voltando. Vem, vem, vem pra tu ver se eu não te mordo. Vem pra tu ver se eu não te mordo. Ah, seu Zé Ruela. Ó, ó, ó. Ó, ó. Vem aqui. Chega aqui perto. É, vai ter que voar de novo, né? Olha lá, vamos... Ó, ó, ó. Sai daqui, deixa eu comer, bicho chato. Deixa eu comer, sou enjoado. Nossa, velho. Ele quer porque quer me empozinhar, mano. Ó, ó, ó. Aí, ele me picou de novo. Come, 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 come. Vamos lá, come, 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 come. Bora, bora. Cara, ele consegue me dar picadinha muito fácil, velho. Aí, beleza. Consegui me alimentar. Ah, que legal, você veio aqui e me deu umas picadinhas e tá indo embora agora. Vem aqui de novo. Vem, 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 vem. Pó vim, pó vim, vem, 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 vem. Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Não consegue, não consegue. É o Moisés. Vai, vem aqui. Vamos gritar socorro pros outros do culto me ajudar aqui, velho. Sai daqui. Jueira. Aí, ó. Ó, chegou outros aqui, hein. Vem aqui agora, piteiro, vem. Vem tentar roubar minha carcassinha aqui agora. São nojento. Muito bom, velho. Ó, agora eles estão aqui se alimentando do peixe também. Aí, ó. Muito bom, velho. Olha só meu denuzinho, cara. Bonitão, cara. Bom, galera, mais é o seguinte. Este vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até agora, tá? Nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. E fui! Um grande abraço a todos vocês. Tchau.